Serão 5 bilhões 750 milhões de reais para obras de infraestrutura urbana, saneamento básico e proteção ambiental e de prevenção de desastres no Estado. O anúncio foi feito pela presidenta do novo Banco de Desenvolvimento, chamado Banco dos BRICS, Dilma Rousseff. Dilma disse que o banco vai destinar recursos sem burocracias para o Rio Grande do Sul, por ação direta e ainda por meio de parcerias com outras instituições financeiras brasileiras, como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, o Banco do Brasil e o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE. A sede do Banco dos BRICS fica em Xangai, na China. A instituição financeira multilateral foi fundada em 2015 pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul e hoje conta ainda com Egito, Bangladesh e Emirados Árabes Unidos. Segundo Dilma Rousseff, o novo Banco de Desenvolvimento está ao lado do povo gaúcho. Ela garantiu que os recursos serão transferidos rapidamente e sua destinação é passível de direcionamento de acordo com as urgências e as prioridades do Estado do Rio Grande do Sul. Vamos destinar de maneira mais rápida possível recursos para o Estado. Será 1 bilhão e 115 milhões de dólares. Em parceria com o BNDES, nós vamos liberar 500 milhões de dólares, sendo 250 milhões de dólares previstos para pequenas e médias empresas, 250 milhões previstos para obras de proteção ambiental, infraestrutura, água e tratamento de esgoto e prevenção de desastres. Em parceria com o Banco do Brasil, o NDB, Banco dos BRICS, vai destinar 100 milhões de dólares para infraestrutura agrícola, projetos de armazenagem e infraestrutura logística.